Fazer meio nojinho Que é isso? Não sim Mas por que miau 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 Não sei, vou lembrar essa música do Tik Tok Hã? O cara do Tik Tok É porque é fofinho, é isso aqui, isso sim É o maior hit da Billie Eilish Sério? Mas não dá Ah, é pra trocar o dia a noite Não, isso aqui vai pro Void Não, infelizmente não vai ter como Toma pizza, vai passar Toma pizza Isso ainda é triste, ela pegou e jogou no Void E só por causa disso o ursinho vai pro Void Não, de novo Mais rápido que o ursinho Tem que emagrecer, meu amigo, olha Tô com a calça tudo pegou Tchau